Olá, gente! É hoje o primeiro dia da campanha na disputa da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. E a gente tem um encontro. Às 18 horas de hoje, na Cinelândia, eu quero encontrar você. Uma outra cidade é possível. Uma cidade que enfrente a intolerância, uma cidade que não seja tão desigual, que não seja cara e injusta. Nós queremos você para construir essa outra cidade. Hoje, às 18 horas, eu estarei na Cinelândia para encontrar você, porque outra cidade é possível.